Quero cumprimentar a Voit de ter acreditado no nosso processo pedagógico de musicalização. Cumprimentar por quê? Porque quatro alunos do nosso projeto com a Voit foram aprovados na Emesp, Escola de Música do Estado de São Paulo, antiga Tom Jobim. E isso é uma honra não só para a Fundação Paquiana, mas para a Voit, mas uma esperança para esses quatro jovens que certamente alcançarão o seu lugar no futuro.